Salve galera, beleza na represa? Aqui quem fala é o Frank, e no vídeo de hoje estamos aí com o modo infectado. Pra quem não sabe modo infectado, um dos players começa como infectado, não é nem um monstro nem nada. Ela vai dar contagem regressiva pra escolher o infectado aleatório, quem for infectado vai estar com uma faquinha, provavelmente pode tacar a faca também, alguns, dependendo do modo da fase, quer dizer, taca bomba. E quem sai de infectado é uma pessoa só, não foi eu, e vai infectando as pessoas. Quanto mais infectar, a chance é mínima pra gente que tá normal, que tá vivo, pra ganhar. E pra os carinha que tá normal ganhar, tem que passar dois minutos sem ser infectado, então é praticamente impossível. Já consegui ganhar algumas raras vezes, mas é bem difícil. Vamos ver qual são as armas. Deixa eu dar uma dose, hein, coisa boa. Isso, fica de costa aí. O que eu esconder dentro desse lixo aqui? DJ deitar dentro do lixo. Ai, seus lixos, sai daqui. Ah, velho, o maluco vai zoar. Filha da polícia? O que você tá fazendo aqui, trouxa? Tomara que você seja infectado. Noooi, zoou meus coaderinhos. O foda é isso, os caras que não estão infectados sabem onde você tá. E depois que eles ficam infectados, eles vão lá onde você tá. E é isso aí, ó. Sem vergonha, isso, total. Colado. Temos quatro infectados. Infectado ali, ó. Nossa, que arma ruim que eles dão PQP. Cê é louco. Vou ficar ali junto com os malucos. Não, isso aqui é arma ruim. Jogar um C4 aqui. Isso, menino. Ixi, as infectadas tá se aumentando. Ai, ai, ai. Deita aqui no chão. Vou tentar dar uma camuflada nesses lixos aqui. Fica quietinho. Ixi, tá acabando. Será que eu vou fazer? Vou lá esconder dentro daquele lixo. Se alguém infectado não me ver. Coisa rápida. Vai, vai, vai. Jogo rápido. Escondi dentro do lixo. Agora eu vou tentar. Vou tentar a sorte aqui de ninguém achar dentro desse lixo aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo a sorte. Ó. O carinha não para de tremer, velho. Tá com mal de Parkinson, viado. É, me acharam. Nossa. É, eu fui o penúltimo. Sempre infectado. Não. Ó lá. Os infectados ganham. Então ganhei, ó. De qualquer modo, a gente ganha nesse modo aqui. Ó lá. Olha aí o dedo do lixo. Ah não, não era eu não. Eu fui... Deixa eu ver. Eu fui o penúltimo a morrer. Acho que foi o penúltimo. Matei nenhum. Aí, isso aí. Vamos voltar. Vambora aí. Mais uma fase dos infectetas. Vixe, essa caramba parece ser melhor. Infecte tudo. Ué, então é aqui a base dos infectetas? Pior que tem muito lugar pra mim, hein. Deixa eu ver. Nossa. Deixa eu ser... Aí, eu ia ficar aqui. Eu não ia prestar, não. Vixe. Deixa eu levei um aqui na minha bomba. Eu acho não. Eu levei. Deixa eu ficar ligeiro aqui com as janelinhas. Caralho, bacana. Caralho, bacana. Vou ficar aqui pra não... Se alvo da janela. Epa. E aqui também, ó. Caso alguém passa no vácuo da coisa aqui, não vai me ver. Morra. Nossa, tá protegido ou não? Eu protegi o lado errado. Tá todo mundo aqui, ó. Que legal. Tá bem protegido aqui. Tô gostando. Nossa, filha da polícia. Nossa. Achei que era automático, a explosão. Ah, isso aqui que adianta. Meu Deus. Ah, velho. Que bosta. O negócio era manual. Tem uns trouxas ali em cima. Não, não, não deu certo, não. Vamos ser a mil por hora dos infectetudos. Cadê, cadê? Ah? Opa, enrosquei num troço aqui. Não, não acertei, não. Jurava que tinha acertado. Homem, ferido. Homem, ferido. Homem, ferido. Vixe. Esse maluco tá bem mocado, hein? Vamos ver onde é que ele tá. Tem quatro survivors. Vamos pra cá. Ah lá, ah lá, ah lá, descobri. Mano, tá aqui em cima. Segundo andar desse lugar. Ah, estão ali. Ah, estão ali. Viu se eu consigo ter visão desses malucos de outro ângulo. Ah lá, ele, ó. Ixi, não tem faca. O bicho humano tá fazendo limpa. Eita, caraibas. Vamos ver se nós achamos mais uma faquinha. Não, não deu certo, não. Tem mais faquinha? Vai, esses caras não sobem. Tem que ser ligeiro, vai. Tchut, 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 jogo rápido. Vixe. Já infestou ali. Não tem ninguém ali, não. Esse maluco dele tá escondido bem em algum lugar. Pra que não é? Epa, achamos o infectetudo. Bom trabalho. Infectetamos suas tetas. É, galera, é isso aí. Esse foi o nosso modo infectado. Se gostaram, não se esqueça daquele joinha bonito, inscrição da hora e compartilhamento mais da hora ainda. Beleza, creuza? Valeu, falou e até o próximo vídeo.